Maria, Maria Helena Silva de Osasco, também tá ouvindo? Um beijo grandão! Valeu, coisa linda! Um abraço pra toda a galera, Jorge! Tudo bom, viu? Tocam um quequel pra nós aí, opa! É nóis, quequel, tamo junto! Silveira, beijo no coração! Cíntia, tá aqui comigo, da Cidade Cotia! Eliane Laurindo, beijo no coração também! A turma tá participando de montão, Jéssica Aparecida, 97121-179, repito, 97121-179! Na Tropical, sabadão, tropical! Cadê o sapo que tomamos presente? Vai cantar com nós, hein, moleque? Vamos lá! Te amar foi um erro Foi um erro te amar